mas eu não aguento não agora deu fim ai eu rebotei no zap zap mano o rap ele foi barato eu vou abrir o cap eu vou deixar o cap eu vou deixar o cap se eu quiser a língua da disgrace eu sou trânsito eu sou trânsito eu sou trânsito Aqueles maracardos Quê quantos anos? Da Ruzi É porque nunca empenou e ainda tá Que é a bota da sabão Aquelas marras Hahahaha